Roteirista do Brasil, dá o peixe e obriga a pescar. Começa com uma tragédia gigantesca. Um terremoto, uma explosão, uma enchente. Uma enchente das maiores já vistas na cidade. Ou melhor, no país. Infelizmente, muitas pessoas terão as casas destruídas. Mas, a prefeitura de uma cidade atingida vai dar um auxílio para as pessoas reformarem as casas. Serão cinco parcelas de mil reais. Não é tanto para reformar uma casa inundada, mas já ajuda, né? Já é alguma coisa. As famílias têm que se cadastrar. Só que, para receber o dinheiro, a prefeitura vai pedir que, vai exigir que os beneficiários participem na limpeza do município. Diretamente. Limpando mesmo. Tipo, trabalho braçal mesmo e tal. As pessoas que quiserem receber o auxílio vão ter que fazer um dia de trabalho na equipe de limpeza, coordenada pela própria prefeitura. Para garantir isso, o pagamento do auxílio vai ser feito no dia que a pessoa participar da limpeza. Mas, calma, que os equipamentos de proteção e alimentação durante o trabalho são por conta da prefeitura. Está pensando o quê? Idoso vai ter que limpar. Pessoa com deficiência vai ter que limpar. Idoso com deficiência vai ter que limpar. Idoso com deficiência e filho pequeno em casa vai limpar também. Sem privilégio aqui. Idoso com deficiência, filho pequeno em casa e doença terminal não precisa limpar. Mas só se não quiser receber. O pessoal quer tudo de mão beijada hoje em dia também, né? E a cidade inundada em questão se chama Canoas. Se bem que não sei, estou achando muito exagerado isso aqui. As pessoas vão falar que está muito pouco real. Já sei. São cinco parcelas de R$400,00. Agora sim, perfeito.